Música Estamos de volta, TV, Blog do Gesso, entrevistando nesta terça-feira a vereadora Andréa, que é a vereadora do PSD. Mas antes de dar início, antes de dar, fazer a pergunta para ela nesse segundo blog, que eu queria mandar um abraço especial para dois telespectadores VIPs importantes de Óbidos, que não moram em Óbidos, moram em Belém, mas assistem o programa pela internet, que é o Adhemar Amaral, que é um escritor que tem um livro, assim, muito bom, tá? E eu, inclusive, considero um dos livros mais marcantes que eu li este ano, que é Sementes do Sol, que fala do ciclo da juta, que efervesceu a economia, a obidência, a economia do Baixo Amazonas, e também o escritor e advogado Sérgio Simões, que é também um obidência e que assiste ao nosso programa lá em Belém, através da internet, o TV, Blog do Gesso, pela internet. A senhora já deve ter ouvido falar dessas coisas. Já, com certeza, falta eu ler o livro da Adhemar Amaral, muito, muito bom. Eu acompanho o trabalho dele, assim, não tão de perto, mas eu sempre, quando posso, porque sou historiadora, e esse livro ainda não tive oportunidade de ler, mas, pela sua propaganda, eu... É muito bom o livro, assim, eu estou, assim, com um estado de prazer muito grande, todos os dias, antes de dormir, quando eu vou ler um, dois ou três capítulos, e eu, assim, fico, assim, assustado com o sentido, como é que ele conseguiu fazer todo aquele enredo, aquela hipopéia. Tanto é um livro, é um romance que tem como pano de fundo o ciclo da juta. Então, você fica ligado nas duas coisas, tanto na ficção, quanto na aula de história do ciclo da juta que ele dá. Deve ser fantástico. Muito bom, recomendo para você, telespectador, esse livro, Sementes do Sol, do Adhemar Amaral. Vereadora, a senhora esteve em Santarém, a semana passada, com uma reunião com um ministro da cidade, e também presidente do seu partido, presidente nacional, seu partido, Gilberto Kassab. Qual é a avaliação que a senhora faz dessa reunião? Bem, eu me sinto até lisonjeada de fazer hoje parte do PSD e ter participado dessa reunião, porque acredito que foi um passo muito grande aqui na nossa região, a vinda do ministro das cidades, juntamente com o nosso deputado Chapadinho, no qual a gente trabalhou. Eu, como política do PSD, as minhas campanhas sempre são para o meu partido. Deputado Júnior Ferrario, que é o PSD também. E, assim, nessa reunião nós percebemos a sua preocupação em tentar trazer o ministério, sair daqueles gabinetes que a gente vê em Brasília, que para a gente ter acesso é difícil. Nós já estivemos lá várias vezes. Então, foi importante a sua vinda, trazer os seus secretários, junto com as suas responsabilidades em termos de estrutura dos municípios, e trazer para perto dos prefeitos, das prefeituras daqui do oeste do Pará. E eu fiquei, assim, muito satisfeita, por quê? Porque isso mostra credibilidade, mostra que o ministro tem interesse em tentar resolver os problemas da nossa região. que quem participou, quem viu que as prefeituras, os prefeitos e prefeitas que se manifestaram, eles não colocaram problemas diferenciados, porque os problemas são praticamente os mesmos. Que é essa assistência do governo federal aqui para a nossa região, que é tão longe e tão esquecida dessas verbas federais, e que vai facilitar essa vinda dessas verbas. Ele colocou lá a disponibilidade de todas as suas secretarias, de todos os problemas de infraestrutura, de saneamento básico, do lixo doméstico, de várias outras situações que é onde o seu ministério pode resolver. Vereador, a reunião não era do PSD, ainda que o ministro seja o presidente nacional do PSD, mas era uma reunião com todos os prefeitos, independente de sigla partidária. O prefeito de Óbidos esteve presente na reunião? Não esteve presente. Dá até a entender que Óbidos não tem problema. Dá até a entender que o município de Óbidos está muito bem, em termos de infraestrutura, em termos de esgotos, em termos de lixo, parece que não tem problema no município. Na sua opinião, por exemplo, o que o Ministério das Cidades, que é um dos ministérios que mais tem verbas de todos no Brasil, que mais tem orçamento, o que o Ministério das Cidades pode fazer para minorar problemas, por exemplo, que a senhora acha rapidamente, que tem que ser resolvido rapidamente em Óbidos? Bem, nós, cada secretário ali do ministro, eles falaram as suas responsabilidades. Então, ele propôs o quê? Que cada prefeito elabore o seu planejamento naquilo que for mais necessário para a sua cidade. Que se sabe que não vai se resolver tudo, mas ele colocou, coloca as prioridades. Nós temos prioridades no município de saneamento. Por exemplo? Por exemplo, no município de Óbidos. Nós temos prioridade de resolver um problema do lixo no município de Óbidos, porque na área que é colocada, tem acontecido acidente de se colocar fogo e você vai no bairro do Perpétuo Socorro e Operário, as crianças não conseguem dormir de tanta fumaça. É o lixão hoje. Que é próximo dessas comunidades. Então, isso é um problema muito sério do município de Óbidos. O problema de esgoto aberto, por exemplo, que a gente poderia também estar levando, porque cada prefeito levou já o seu requerimento, já levou aquilo que realmente... A sua proposta, né? A sua proposta, que foi entregue. Foi entregue, né? E a prefeita de Itaituba, ela foi muito feliz nessas colocações, porque o problema de Itaituba também é o problema de Santarém, é o problema de Óbidos, é o problema de Oriximinã, que as verbas, elas custam muito chegar no município. Nós tivemos agora algum asfalto, mas foi pouco. Nós temos problemas, assim, terríveis de infraestrutura, em termos de asfaltamento. Então, o município de Óbidos não é diferente dos outros municípios. Infelizmente, o prefeito, que é para representar o povo obidense, não estava presente. Nós não tivemos a palavra, mas a palavra era dada a todos os prefeitos. Se ele estivesse presente, ele ia ter a palavra para falar. Ele ia ter a palavra para falar. Como teve, por exemplo, a prefeita de Itaituba. Itaituba, todos, Curuá. Aqui o prefeito mais novo aqui, nossa, nossa região, que é o... O de Rurópolis, né? É, de Rurópolis. Também aqui o novo, eu esqueço o nome, Ojuí. De Ojuí. O Ojuí. Colocou lá todas as suas carências como município novo. E Óbidos, que já é um município quase da idade de Santarém, e é um município carente, sim. Nós temos ali algumas carências que nós precisamos resolver no município, até com urgência. Nós somos uma cidade histórica, nós precisamos ali dar um... Levantar a parte cultural do nosso município, para quem conhece a história do município de Óbidos, que é conhecido internacionalmente. E por que não ter um prefeito que nos represente no momento desse? Vereadora, no que diz respeito à ausência do prefeito nessa reunião, a leitura que a senhora faz, e eu estou desconfiando nesse sentido, a senhora acha que ele é candidato à reeleição? Olha, eu não tenho conhecimento se ele é ou não, mas eu acho que ele deixa muito a desejar nesse sentido, porque ele devia, independente de partido, porque não foi uma reunião partidária, não era porque é reunião do partido PSD, não. Ali não se estávamos tratando de política partidária, estávamos tratando de problemas dessa região do Oeste do Pará. E o próprio ministro falou, o prefeito que não veio aqui e achar, porque eu sou do PSD, ele está perdendo muita coisa. Ele está perdendo, porque ele vai deixar de conseguir, através do Ministério das Cidades, recursos para o seu município. E foi falado ali, foram apresentados todos os prefeitos, com seus partidos, e ele falou, vocês estão de parabéns. Vereador, essa falta de apetite, vamos dizer assim, do prefeito, com essas articulações com Brasília, ela é uma norma na administração do prefeito Mário Henrique, ou isso é um caso isolado? A senhora acha que o prefeito tem tido uma boa articulação com Brasília, com outros ministérios, tem tido uma boa articulação com o governo de Atene, com todas as suas secretarias, e isso constitui-se um fato isolado ou não? Eu acredito que não é isolado. Ele não tem participado muito de muitas reuniões, algumas eu observo que ele participa, mas, por exemplo, tivemos um carnaval agora, que é o melhor do Oeste do Pará, nós não tivemos a presença do prefeito, para dar boas-vindas para o povo que foi visitar o município, para mostrar, mesmo nas dificuldades, mas ele ali, presente, junto com o povo, nós não tivemos a participação dele no carnaval, nós não vimos ele. Então, no outro dia, ele vai numa rádio para dizer para o povo ter paciência, porque tem ruas buracadas, porque ele vai dar o reajuste salarial dos professores somente em março. Então, eu acredito que o prefeito, assim, ele precisa estar mais presente, ele precisa estar junto do povo, e tentar chamar o povo, é para explicar de uma forma mais digna, estando presente. Não vê qualidades nele como gestor? Nenhuma qualidade? Não, eu digo sempre, Jesus, eu não tenho nada pessoal com ele. Não tenho nada pessoal. O que eu não me conformo, e que faz eu ser da oposição, é que ele tem uma má gestão. Ele é mau. Acredito que a assessoria dele, deve ter dito, olha, o prefeito vai ter a reunião com o ministro das cidades. Então, eu acho que ele é muito mau assessorado. Então, eu acho que o problema dele é a gestão, porque tem problemas em todas as secretarias. A gente observa isso. Então, o gestor, aquele gestor, que quando realmente ele tem conhecimento do que acontece ao seu redor, ele tem a noção de o que é importante e o que não é importante para o seu município. Então, a sua gestão é o que me incomoda, porque acredito que são problemas tão pequenos que poderiam ter sido resolvidos logo e que vão passando, passando, e viram uma bola de neve. Quando você dá, o problema já está enorme. Então, para você ser um bom gestor, está dentro da sua casa. Você tem que conhecer os seus problemas dentro da sua casa para você tentar resolver aos poucos. Faltam dois anos para o término da gestão dele. A senhora acha que ele tem condições, vamos dizer assim, de fazer um trabalho diferente nesses dois últimos anos? Eu acho meio impossível de fazer em um ano, porque esse aqui já está entrando. E ele foi em uma rádio para pedir paciência, sinal de que não vai mudar tão logo. A senhora defende, por exemplo, uma mudança administrativa, mudança de secretários, uma mudança administrativa dentro do governo dele? Olha, ele deveria, acho que, atuar mais nas suas secretarias. Acho que ele deveria ser mais parceiro dos seus secretários. Eu acredito que se ele acompanhasse melhor e tentasse resolver, por mais que na Câmara funcione somente as denúncias, mas vamos ver o que denunciaram, o que o povo está pedindo. Porque nós somos a voz do povo. Então, nós estamos ali representando e falando o que o povo está pedindo. Por exemplo, uma medida que está sendo tomada agora pelo governo Dilma é mandar para o Parlamento, para a Câmara Federal, para o Senado, os ministros, para responder, para dar resposta aos requerimentos, para dar resposta às cobranças dos deputados. A senhora acha que isso seria uma boa solução para minorar essa insatisfação? Eu acredito sim. Com certeza trazer a população para saber, porque a gente sabe que os problemas não são só do município de Óbidos, nós estamos vendo essa conjuntura política que está acontecendo no Brasil, todos os municípios estão com problemas. Agora, se você não dá resposta para o povo e você se esconde, aí a coisa fica pior. Pior porque o povo acha que não, ele não faz porque ele não quer. E não é assim. Então, vamos trabalhar sim, como eu já falei várias vezes em parceria, vamos trazer o povo para junto, para a discussão, como ele propôs na sua campanha, que seria um governo participativo, junto do povo, mas é um governo perseguidor. Eu vejo como um governo perseguidor, porque eu conheço funcionários que não têm contra-cheque, que são temporários, não têm contra-cheque, não assinam folha de presença, são como funcionários fantasmas. Então, eu acho isso de respeito com o funcionalismo. Nós já pedimos, por exemplo, os garis, equipamentos de proteção, e eles trabalham sem isso. E eu acho que isso é questão de humanidade, que todo secretário tem que ter com o seu funcionário. Eu sou funcionária, e se eu for tratada bem, lógico que eu vou dar o máximo de mim no meu trabalho. A gente não observa isso. Ok, nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial e a gente retorna com a vereadora Paula Andréa. Não sei só. Música 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 Legenda Adriana Zanotto